Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem do Ensino Fundamental. Estamos de volta para mais uma aula. Vamos lá? Vamos ver o que nós vimos na aula passada? A retomada do conteúdo da aula anterior. Lemos e interpretamos textos sobre a expectativa de vida no Brasil. Lembram disso? Vimos que o Brasil está envelhecendo e que atualmente as mulheres vivem mais que os homens porque se cuidam mais. Lembram disso? Não é uma questão natural as mulheres viverem mais que os homens, é só uma questão cultural, porque as mulheres se cuidam mais, vão mais ao médico, tem trabalhos menos perigosos, né? Por isso. E o tema da aula de hoje, pessoal, é dengue. Professora, mas a gente já não viu esse tema aí esses dias atrás? Sim, já vimos. E agora, pessoal, nossos objetivos? Textos informativos, vamos ler, vamos identificar o tema do texto, vamos localizar informação explícita no texto, que vocês sabem o que é, né? É aquela informação que você bate os olhos e você já enxerga. Inferir informações implícitas, aquelas que nós precisamos lançar mão de conhecimentos anteriores para poder entender o texto. Então, interpretação de texto, pessoal, exige todo um trabalho gradativo, né? Que vai ampliando o nosso acervo mental, a nossa capacidade de interpretação, nossa visão de mundo e quando nos deparamos com o texto, a gente consegue interpretar por causa de toda essa caminhada intelectual que já fizemos, né? E refletir sobre o tema dengue. Aí você vai dizer assim, professora, por que o dengue de novo? E agora a primeira atividade para você. Pega seu caderno, ótimo, anota o número da aula, qual que é a professora? 21, pessoal. Sim, já fizemos 21 aulas, que legal, né? E coloca o tema dengue, o número da aula 21, a aula do PMA e a primeira atividade. Por que você acha que estamos dando continuidade ao tema dengue? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Eu quero ver se você consegue entender. Nós já não falamos nisso, professora? Por que voltamos a falar? Um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Respondeu? Respondeu? Bom, essa eu não tenho correção para ela, né, pessoal? Porque eu estou perguntando se você mais ou menos acha por que estamos retomando. Tá, mas vamos relembrar direitinho. Então, o que é dengue, professora? Eu vejo o pessoal a falar, todo mundo falando em dengue, mas como é que funciona isso? Olha, trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta, dores no corpo e pode até matar, pessoal. Olha, olha o perigo que é a dengue. Sua incidência aumenta no verão em dias quentes e úmidos. Você está entendendo agora por que a gente voltou a falar da dengue? Tá, professora. Ali está falando em verão, mas nós não estamos no verão. Pois é, pessoal. É primavera. Então, é primavera. E agora é o momento. Vamos ler juntos esse texto aqui, ó. O que isso tem a ver com a dengue, professora? A estação do ano, o que isso tem a ver com a dengue? Olha só o que que disse a Gilsa Rodrigues, a gerente da Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Tá entre aspas porque fala dela, tá? Se agora, agora quando, professora? Agora na primavera. Se agora intensificarmos a busca dos criadouros e eliminá-los, lavando a borda das vasilhas de animais, cobrindo bem a caixa de água, não deixando expostos os recipientes que possam acumular a água. Entre outras medidas, vamos entrar no verão com uma quantidade menor de mosquito e, consequentemente, um número menor de pessoas infectadas. Entendeu? Por que que é importante nós voltarmos a falar da dengue? Porque nós agora estamos na primavera. A estação do ano que antecede o verão. O verão, até o mosquito da dengue gosta do verão, né, pessoal? Atividade 2 pra você. Agora que nós já vimos mais ou menos. Qual é a relação entre as estações primavera e verão com a dengue? Então, nós conversamos um pouquinho. Eu penso que você tenha entendido. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você vai organizar a partir do que você entendeu e a gente já volta pra conferir. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você vai organizar a partir do que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. Tenta fazer essa resposta, né, uma resposta aí que você entendeu. respondeu estava fácil essa resposta então essa é uma forma uma resposta fácil né mas o que a professora quer de você é que você organize o seu texto a sua resposta para que qualquer pessoa que eu chegue que sei do assunto lei entenda sua mãe que não tá participando da aula lei entenda sua avó que não participa da aula lei entenda então é importante que nós estamos aqui na no programa mais aprendizagem pessoal não é para dar respostas tá é para interpretarmos textos a professora mais não é não é a mesma coisa dependendo do olhar que você fizer é a mesma coisa então se eu pergunto para você quanto que eu pergunto quanto que é 2 mais 2 vocês dias 4 você respondeu agora se eu pergunto para você quanto que é 2 mais 2 para você organizar um texto você vai ter que dizer assim quando somamos a quantidade de dois elementos mais dois elementos teremos um total de quatro elementos isso é um texto percebe a diferença vamos continuar resposta então qual a relação entre as estações do ano primavera e verão com a dengue com a chegada da estação mais quente o verão temperatura preferida do aedes aegypti para depositar seus ovos a primavera é a estação que deve haver uma intensificação na prevenção ou seja eliminar os os criadouros do mosquito é nossa tarefa estarmos de olho agora continuando professora como eliminar os focos de mosquitos em casa nós temos muitas formas de acabar com o mosquito e na nossa casa tem muitas formas também do bichinho se proliferar se nós não estivermos atentos pode acontecer aí adoece quem adoece a gente adoece o vizinho né e assim vai acontecendo escovar bem as bordas dos recipientes vasilha de água e comida dos animais vasos de plantas tonéis de vasos sanitários caixas de água e mantê-los sempre limpos então tem uma vasilha com água lá um tonel que a gente cata água da chuva ou que um tonel que tem que catamos água da máquina de lavar e tá lá aquela água parada não podemos deixar tá temos que usar aquela água ali tampar muito bem aquele esse tonel aí vaso sanitário professora como assim vaso sanitário toda hora nós estamos usando não tem como criar um mosquito ali sim naquele vaso que você usa o tempo todo não fica água parada não acontece mas é aquele vaso lá que você usa com pouco poucas vezes por semana às vezes é poucas vezes por mês às vezes tem e esse vaso é um problema continuando tirar a água dos pratos de plantas todo mundo gosta de planta inclusive aqui na nossa aula do pma nós vamos ter uma aula que vai falar do mundo verde e na minha casa por exemplo tem um monte de plantinhas agora nessa pandemia eu dei mais atenção para elas e será que tem prato lá na minha casa cheia de água parada não tem porque a professora tá atenta com isso lá tá então tirar a água das plantas do pratinho das plantas mantenha fechadas as tampas dos vasos sanitários e de ralos pouco usados nós acabamos de falar isso como os de área de serviço e de lazer que tem uma possibilidade de acumular água então vejo bem do vaso sanitário a gente já falou e do ralo aquela área de serviço aquele espaço que a gente frequenta pouco tem um ralo e nesse ralo às vezes tem água parada tem que fechar esse ralo aí é fechar né também deixar tampadinho aí não tem perigo né se for viajar feste também os ralos dos banheiros e a tampa dos vasos sanitários a professora então agora dos banheiros que a gente usa mais e dos vasos sanitários que usamos mais sim se vamos viajar e vamos deixar aquele vaso que sem utilidade por alguns dias temos que deixar tampadinho tá bom é a nossa tarefa mantenha o quintal sempre bem varrido eliminando recipientes que possam acumular água como tampinha de garrafas folhas sacolas plásticas etc isso é bem interessante né às vezes a gente nem se preocupa tá lá na nossa casa tem uma tampinha de garrafa lá viradinha tem lá um caco de alguma coisa viradinho né um caco de telha às vezes o caco de vidro mesmo né tudo lá é esses esses objetos no quintal eles podem acumular água e se acumular em água é um criador para o mosquito Aedes aegypti temos que manter nosso quintal sempre limpo e aqui a professora vai pedir um né um fazer um pedido especial não esperem só que os pais os familiares os mais os mais velhos façam isso às vezes é você tem até mais sabe né para esparrecer um pouco sair um pouco daquela rotina de estudo e né vai lá fora faz com calma faz com prazer e retira tudo aquilo e você já está eliminando o mosquito da dengue mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira limpa e sem água isso é muito interessante pessoal você sabia que atrás da sua geladeira tem uma bandeja né e ela fica caindo água ali quando vai desgelar a geladeira fica caindo água essa água vai ficar parada essa água é um ninho maravilhoso para o mosquito então tem que limpar isso uma vez por semana né coloque garrafas vazias de boca para baixo é tem uma garrafa lá tá vazia vira vira com a boca para baixo aí não acumula água não tem perigo nenhum se por algum motivo tiver pneus no quintal mantenha-os seco e abrigue-os em local coberto e descarte-os corretamente se não tiverem utilidade às vezes quando a gente vai trocar os pneus do carro a gente guarda aquele pneu para fazer alguma coisa para fazer uma caminha de cachorro para fazer enfim sei lá né as pessoas usam aí na como decoração tal esse pneu tem que tá seco ele não pode não você tem que deixar ele sequinho não pode juntar água junto água tem mosquito tem mosquito tem doença tem doença tem tristeza né então nós não queremos isso na nossa vida na nossa casa atividade 3 se agora intensificarmos a busca dos criadouros e eliminá-los vamos entrar no verão com uma quantidade menor de mosquito e consequentemente um número menor de de pessoas infectadas a responsável da césar faz essa afirmação sobre o período da primavera porque essa estação do ano é importante para o combate a dengue um tempinho para você já discutimos bastante isso e a gente já volta e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.